Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Oi, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia! Está começando o nosso HDB, e adivinha só, já é sexta-feira? Já! Essa semana passou assim, ó, num estalar de dedos, né, gente? Mas isso quer dizer que está bom demais, não é? Você está se divertindo, está aprendendo um montão de coisas legais E sabe por que a gente sabe disso? Com os recadinhos que vocês mandam pra gente Então, quanto mais vocês participam, quanto mais mensagens vocês mandam Mais a gente deixa tudo aqui do jeitinho que vocês gostam, tá? Então pode participar pelas redes sociais, pode participar pelo nosso site Do jeitinho que você quiser Se for nas redes sociais, não esqueça de usar a hashtag HDB Que é pra gente saber que você está assistindo o programa E hoje, vou falar aqui mais uma vez Daquele recadinho muito importante Afinal, a campanha aí pra ajudar o Hospital de Câncer de Barretos Encerra no dia 9, tá? Ou seja, daqui uma semana Durante essa semana que tem aí pela frente Você pode compartilhar essa mensagem com seus amigos E ajudar milhares de pessoas de todo o país Que recebem tratamento gratuitamente lá no hospital Dá uma olhada na mensagem E se existissem unicórnios? E se existisse um centro de oncologia super moderno Que atendesse gratuitamente adultos, adolescentes e crianças de todo o país? Pois é, ele existe e é o Hospital de Câncer de Barretos Mas pra continuar com esse trabalho incrível, ele precisa da nossa ajuda E se você fizesse a sua doação agora mesmo, hein? É só pegar o telefone e discar 0500 504 1210 pra doar 10 reais 0500 504 1220 pra doar 20 reais Ou 0500 504 1250 pra doar 50 reais Pra conhecer um pouco mais do trabalho do hospital É só você acessar o site hcâncerbarretos.com.br E se você compartilhasse essa mensagem com todos os seus amigos, hein? Mais pessoas ajudariam a construir sonhos Então, pensa nisso com carinho É isso aí, pensa nisso com carinho E essa mensagem pra você poder compartilhar com seus amigos Tá disponível lá no meu Facebook facebook.com.br Oficial Dani Pink Então compartilhe, peça pros seus amigos compartilharem também Porque quanto mais pessoas assistirem esse vídeo Mais pessoas vão poder doar E ajudar o Hospital de Câncer de Barretos, tá? Então só pra lembrar É um dos maiores centros de oncologia Que existe no nosso país hoje Equipamentos de ponta Os melhores profissionais E eles atendem de graça Todos os pacientes do Brasil inteiro Então tem muitas pessoas Que são de outros estados São do Amazonas São do Pará Do Rio Grande do Sul E que vão lá pra Barretos No interior de São Paulo Pra receber tratamento gratuitamente, tá? Mas pra isso continuar acontecendo Você tem que ajudar Então a gente conta muito com a sua ajuda Tá bom? Pensa nisso com carinho, de verdade, tá? Oi, minhas princesas Oi Tudo bem, Winnie? Sim Você está séria hoje? O que está acontecendo? Nada Você está triste porque já é sexta-feira? Não Não? Ela é muito bonitinha, né? Me diz uma coisa O que você gosta de fazer no final de semana? Brincar de pega-pega Quem que brinca com você, hein? As minhas amigas Manda beijo pra elas, então Já que elas estão te assistindo Beijo Aê Deixa eu ver aqui a minha princesinha Ela está séria hoje, ó Cadê o sorrisão? Vem Agora sim E você? Final de semana O que você gosta de aprontar? É... Gosta de sair Gosta de ir pro shopping Com as minhas amigas Muito bem Manda beijo pras suas amigas também Beijo Aê E essa mocinha linda aqui Tudo bem, princesa? Sim E você? Final de semana Qual é a bagunça que você gosta de aprontar? Brincar de esconde-esconde Sair no shopping com as minhas amigas Ai, gente As brincar de esconde-esconde Sair no shopping com as amigas São muito baladeiras essas meninas, né? Manda beijo aí pras suas amigas Que não te assistiram Beijo Aê São as nossas juradas de hoje Elas que têm a missão De julgar Esse galã americano, gente Fiquei sabendo hoje Que ele nasceu nos Estados Unidos É E ele veio fechar a nossa semana aqui Com chave de ouro Então, no Quero Ser Artista Nós vamos receber Gabriel Neri Vem cá, Gabriel Tudo bom? Tudo bem, Dani Que isso, rapaz Você é americano Você é gringo E nem falou nada pra gente antes Eu deixei a minha escondida Olha só Você nasceu em Atlântica Que delícia Não conheço a Atlanta Só fiz escala lá algumas vezes Muito menos Eu vim embora com um ano de idade Mais Com um ano de idade, né? Olha, se existisse aquele top 5 Seria um ótimo momento Um momento que o cara tira a apresentadora legal, né? Muito menos Mas tudo bem Ele pode, ele pode E nunca mais voltou pra lá? Ainda não Eu pretendo Mas ainda não voltei Tá com quantos anos? Tô com 15 Com 15, é Já tá na hora de voltar lá Pra conhecer de verdade, né? É, Serena é muito legal Então, poxa vida Mas por que que você nasceu lá? Seus pais são de lá? Não A minha família inteira é brasileira Então eles foram viajar pra lá Uma viagem tranquila Tipo, ficaram... Na verdade, era pra viajar Eles acabaram morando lá 5 anos E acabou tendo... Olha só Tá vendo só? Eu gosto dessas viagens tranquila, né? Não, Fernando? Vamos viajar lá tranquilo Aí fica lá 5 anos, 6 É bom, né? Muito bem Gabriel, vai cantar o que pra gente hoje? Chuvas de arroz do Lançantanda Tá preparado? Com certeza Olha uma olhada aqui, ó Ó, nas juradas, ó Ah, elas estão com uma carinha hoje São sérias São sérias São sérias Você vai ter que conquistar essas 3 juradas, hein? Vamos ver se elas vão conquistar A mais difícil de ser conquistada é essa, ó Ai, meu Deus Essa aqui é a mais difícil Ela não sorri pra nada, ó Olha lá Muito séria Então... Vamos que vamos, né? É com você, hein, Gabriel Pode deixar Muito obrigado, Daniela Gabriel Neri, quero ser artista Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuvas E a voz na gente Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuvas E arroz na gente E arroz na gente Bom demais É o nosso galã americano Obrigado Obrigado Ai, é muito fofa Muito fofa Não tem como contar Eu falo com elas Dá uma vontade de morder As bochechinhas Eu não aguento, gente E você, meu amor É Foi nota 10 Olha Você vê que ela é séria, hein Nota 10 Já fica feliz Nota 10 Cantou muito bem Sim Afinado Deu um show Mais ou menos O louco Vai ter que ter aula De canto com ela Vai ter aula de canto com ela Desafinou nas vogais Essa jurada não perdoa Vamos ver a Winnie aqui Winnie Você, Winnie Eu achei muito legal Eu achei muito fofo E dormiu Muito fofo Não, dá um abraço nela Porque você é muito fofo Você é muito fofo Não aguento, gente Muito bem Gabriel Nieri Arrefeitando aqui No nosso programa Galera que quiser seguir Acompanhar nas redes sociais Como é que te acha lá? No Facebook Gabriel Nieri Oficial E no Instagram Gabriel Nieri Underline Muito bem Adiciona lá Pra vocês poderem acompanhar Um pouco mais dele Obrigadão, Gabriel Obrigado, Dan Você abençoe, tá? Até breve, viu? Obrigadão Tchau, tchau Aê Ó O negócio é o seguinte Isso É com você que eu quero falar Você tá fazendo muita bagunça Na sua casa? Tá? Não pode Não pode Eu quero te convidar Pra fazer arte Que é diferente de fazer bagunça Tá? E essa arte Você pode ficar tranquilo Porque até o papai A mamãe Vai todo mundo Querer fazer junto com você Tá preparado? Vambora pro nosso cantinho da arte Vem Tá aqui a Rosana Tudo bem, Rosana? Tudo bom? Tudo ótimo Olha, gente Que coisa linda Deixa eu mostrar aqui Tá muito lindo É uma toalhinha Com a técnica de transferência de imagem Tá vendo? A gente pediu Ela trouxe de novo Então dessa vez A gente vai aprender A fazer a transferência No tecido No comecinho da semana A gente aprendeu a fazer na madeira Agora a hora de aprender É no tecido Isso Então o que a gente vai precisar? A resina transfer Certo Ela é principal Da transferência de imagem Uma termolina leitosa Água Uma buchinha E a imagem que você queira No caso aqui Eu escolhi boas festas Mas ele tá espelhado Tá invertido Então você que tá lendo em casa Tá lendo ao contrário Isso Então não sei se eu colocando assim Vai dar pra ver Ao contrário Aqui boas festas Acho que não dá pra ver Mas tá invertido Porque quando você vai passar Pro paninho Ela vai ficar do lado certo Ela fica do lado certo E se você escrever Do lado certo Ela vai ficar ao contrário Então tem que ser assim Então por enquanto tá Saob Satsef Isso Entendeu? E também Importante Tem que ser uma transferência laser Tá? Você vai numa loja Que tira xerox E fala que você quer A imagem Em uma folha de sulfite comum Mas que seja a laser Tá Então aqui o que que eu vou fazer Já pensando no Natal Ó Eu só vou recortar Tirando o máximo de excesso Do papel branco Ó É só Opa Se eu quiser também Desmembrar Todas as letras Letras por letra E ir montando Do jeito que eu quiser Também pode Também pode Muito bem Então o que que eu fiz Eu recortei Vou pegar a resina Passar na imagem Sem excesso e sem falha E também no tecido Sem excesso e sem falha Vou colocar em cima E vou alisar pra tirar qualquer bolinha de ar E aqui ela vai ficar secando 3 horas Ó Você faz isso com todas as partezinhas que você for usar então Pra Todas as partes Enfeitar a sua toalhinha Isso Ó Passei aqui Pego também Pode ser em qualquer tipo de tecido? Algodão Tá Tecido de algodão Tecido sintético não é muito legal não E aqui vai ficar secando 3 horas no mínimo Tá Pode ficar de um dia pra outro Mais de 3 horas Mas no mínimo 3 horas Muito bem Aqui já secou Inclusive tá desde ontem aqui já coladinho Eu vou vir com a esponjinha molhada E vou passar em cima E com a ponta do dedo Eu só vou Ah então do mesmo jeito que fez na madeira A mesma coisa Que legal E fica bem legal você fazer a caixinha Com o mesmo motivo que você faz na toalha E você coloca a toalha dentro da caixinha pra presentear né Muito legal gente ó Depois isso aqui você pode A toalha você pode lavar normalmente Pode ir na máquina Não tem problema Então depois que você fez isso Que você tirou totalmente a camadinha de papel Que ela ficou bem legalzinha Bem transparente O que você vai fazer? Pegar a termolina leitosa Que é esse produto Que ela vai impermeabilizar Pra não estragar então Exatamente Daí depois que secar Você pode lavar normalmente Que já não tem mais problema de sair Muito bem Aí depois que passou a termolina Então fica quanto tempo secando mais ou menos? É bom passar duas demãos de termolina Você passa uma demão Espera de um dia pro outro E passa mais uma Daí duas demãos é o suficiente Muito bem Gente é muito fácil Muito legal E se você quiser fazer a sua encomenda também Agora de final de ano A Rosana tá aí Tá mais só Tem que correr Porque final de ano vai ficando meio apertado Com um montão de encomendas aí Então quem quiser pode entrar em contato com ela no Facebook ou por telefone né Rosana Isso Quem quiser a resina transfer pra poder fazer ainda Dá tempo gente É só entrar em contato comigo Facebook é Atelier Rosana Cremasco E o telefone é o 983187575 Eu tenho o pote de resina disponível É só entrar em contato Olha que lindo gente Não, fica muito bonito E fica com um brilho especial Muito legal Adorei Parece uma pintura Feita aqui na toalha E é um trabalho rápido né Dani Muito, muito, muito legal Adorei Rosana Obrigada por passar essa semana com a gente Foi um prazer Todos os seus trabalhos aqui Quero muito que você volte logo Se Deus quiser eu também quero Obrigada minha linda Obrigada você Beijo na família toda Que acompanhou a Rosana Essa semana aqui com a gente Vamos fazer uma pausa agora Um intervalo assim ó Rapidinho É e depois do intervalo Ela tá de volta assim Chega de catapora né Ela vai bater em mim Ela tá de volta Ana Ju Depois do nosso intervalo Tem dica de moda E você não pode perder Até já Vem, vem sonhar Está tudo no seu coração Está tudo no seu coração Eu vou até